Música Olá amigos, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver um novo formato de trabalho que está empoderando as mulheres em Novo Hamburgo. Além disso, você vai ver também na Ilha dos Marinheiros, no município de Rio Grande, um produtor mudou totalmente a forma de produção pensando na alimentação saudável e na qualidade de vida. Programas de televisão e rádio da Emater recebem o prêmio Folha Verde 2018. No quadro Emater responde uma solução para o controle do pulgão nas hortas. E na receita da semana, Charlotte de Melão. Música Música